Olá, seja muito bem-vindo à nossa décima terceira meditação. E essa meditação é recomendada sempre que você sentir que a sua mente não está tranquila. Que você está tenso ou tensa, preocupado, falante, ansioso, ansiosa, sonhando constantemente. Então, faça uma coisa. Primeiro, você vai respirar e soltar todo o ar profundamente. Quando você soltar o ar, solte pela boca. E comece sempre soltando o ar. Então, inspira e solta, esperando o ar ao máximo que puder. Pondo todo o ar para fora. Feche os olhos e vai fazendo isso. Respirando profundamente e esperando o máximo que você puder. Conforme você vai fazendo isso, você vai soltando toda a energia que não serve mais. E esse estado de espírito, ele também será jogado fora, porque respirar é tudo. Então, expulse todo o ar ao máximo. Contraia a barriga e segure por alguns segundos. Não expire. Deixe o ar do lado de fora. Não expire por alguns segundos. E depois, permita que o corpo inspire naturalmente. E quando ele inspirar... Ele vai inspirar profundamente também. O máximo que puder. Ok? E aí, pare por alguns segundos. A pausa deve ser a mesma de quando expirou. Se você segurou o ar por três segundos, então, segure o ar dentro de você por três segundos. Põe o ar para fora e segure por três segundos. Inspire e segure por mais três segundos. E segure por mais três segundos. Segure. E expirando totalmente. E você vai criar um ritmo. Segure. Segure. Inspire. Segure. Segure. E expire. Isso. Vamos lá. Segure. Inspire. Segure. 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 Inspire. Segure. Expire. Segure. Inspire. Segure. Expire. E conforme você vai fazendo esta respiração, imediatamente você sentirá a mudança. E vai chegar a todo o seu ser. A tensão se foi e o novo clima entrou em você. E nesse momento, eu vou deixar apenas o som da música tocar. Enquanto isso, você vai fazendo esta respiração. Inspire, segure e depois expire. Conte os segundos exatamente no mesmo ritmo da sua inspiração e da sua exalação. Liberte-se dos condicionamentos. Solte o que não serve mais. Deixe ir. E abra os braços para a sua nova vida. Eu recomendo que após esta meditação, você anote exatamente a experiência. E durante toda esta semana, anote tudo o que você deseja deixar ir. Deseja soltar. E sair dos padrões do condicionamento. E aí E aí Amém. 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 Gratidão por fazer esta meditação comigo. Gratidão pela sua confiança. E principalmente por estarmos juntos. Recomendo que você faça esta meditação por uma semana. E as reflexões também. Gratidão mais uma vez e nos vemos no 14º dia. Namastê.